Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vim trazer para vocês produtos que eu adquiri e super me decepcionei, tá bom gente? Não sei se aconteceu o mesmo com algumas pessoas, mas eu vim trazer a minha experiência com esses produtos. Isso não quer dizer que as outras pessoas tenham que achar o que tem acontecido também com elas o mesmo que aconteceu comigo, tá bom? Então vamos começar nosso vídeo de hoje, vem comigo! Gente, minha primeira decepção foi com esse produto aqui, o da Minimals e da Avon, a Delcolone para meninas da Avon. A gente sei que não tem cheiro de nada, na verdade ele tem cheiro de alguma coisa que não me agradou. Quando eu cheiro aqui no borrifador, eu juro para vocês que eu sinto cheiro de chulé. Ai gente, eu sei né? Eu não tenho chulé não, tá gente? Gente, juro para vocês que eu não tenho chulé. Mas eu juro, sinto cheiro de chulé. E quando eu borrifo, não fica dois segundos na pele, não sente cheiro mais de nada. De nada, de nada, de nada. Eu acho que a proposta dele era ter um cheirinho de morango e às vezes consegue, no fundo, lá bem no fundo, ter um cheirinho de morango sintético, tá? Mas cheirando aqui no borrifador, eu juro para vocês que eu sinto cheiro de chulé. Então, não compraria novamente, não indicaria para ninguém comprar, tá? Outro produto que eu me decepcionei, também é da Avon. É esse produto aqui, ó. Clean Sky Skin, sei lá como que é. São máscaras, tá? Essa máscara aqui é a máscara negra, controle de brilho, poros, com minerais. E essa máscara aqui simplesmente é triste, gente, porque eu passei no rosto e ela não solta. Vem ela junto com essa daqui, ó. Que é a de... a removedora de cravos. Essa aqui a gente passa, depois que ela resseca, a gente consegue retirar. Essa aqui, não, gente. A gente não consegue retirar. Ela puxando, não. Ela craquela toda, tá? A gente tem que ficar lavando ou passando algum demaquilante, alguma coisa, um sabonete de rosto, para retirar essa máscara aqui. Horrível. Odiei, me sujei toda. Não gostei, não indicaria, não indico. É horrível. De tirar cravos, que eu acho que não tirou cravo nenhum. Acho que não tirou cravo nenhum, gente. Desculpa, mas eu acho que não tirou cravo nenhum. Ela sai facilmente da pele, mas essa aqui não sai não, gente. Horrível. Não indicaria, tá? Não indicaria. Outra coisa, gente, horrível. Horrível. É isso aqui, ó. Esse negócio, esse long lasting lip color. Sex and Red. Eu não sei nem que marca é isso aqui. Gente, eu vi isso lá. Olha o preço, viu? Não foi baratinho, não. Foi 12 reais. E eu vi esse negócio lá. Queria, porque queria. Esse lip color trouxe. Achei que eu, né? Passou, tal, tirou. Gente, isso borra a boca toda. Isso mancha os dentes. Eu passei. Sujou minha boca toda. Ficou uma coisa horrorosa, tá? Foi uma coisa horrível. Passei meus dentes, ficaram vermelhos. Parecendo que minha boca tava saindo sangue. É horrível. Suja tudo, mela tudo. E depois ele não sai, como a proposta é. Porque disse que isso aqui é de passar. E depois a gente retirar aquela colinha, gosminha que fica em cima. Ele não seca pra isso, tá? Ele fica uma parte molhada, outra parte seca. Você não consegue fazer isso. E aí, pra tirar a sujeira, é uma coisa horrorosa. Gente, eu não indico isso aqui, não, ó. Não comprem. Não comprem. Eu não sei qual foi a experiência de vocês com isso, mas a minha foi horrível. Eu só tentei uma vez, nem consegui tentar mais. Porque eu fiquei traumatizada com isso aqui. Outra coisa também que eu não indico, eu não gostei. É esse batom aqui, ó. Color Max Time. Da Esker. Esse batom aqui, ó. Ele tem um lado que você passa o batom. E outro lado que é tipo... Eu não sei como é o nome disso aqui não, tá, gente? Mas é assim. A proposta dele é você passar o batom. O brilho labial, que é tipo um brilho. Que é o batom líquido. Aí você deixa secar três minutos. Aqui, ó. Fala tudo. Três minutos. E aí passa o brilho confortável, que é o segundo passo. Então passa um, três minutos, segue. E aí você passa o outro. Só que é o seguinte. Quando a gente passa, e depois a gente passa o outro, ele fica embolando, gente. Ele pelota na boca. Fica uma coisa horrorosa. Que parece um sebo. E ele fica assim, só uma parte da boca com batom. E outra não. E aí fica aquele negócio... É tipo umas bolinhas, sabe? Que até incomoda. Não gostei disso aqui, não. Só usei uma vez, tá? E odiei. Não indico. E por último, eu não sei qual foi a experiência de vocês com essa canetinha aqui, ó. Essa canetinha, a proposta dela é você passar na sobrancelha, tá? Que ela faz tipo fios. Deixa eu ver se você sabe, porque a minha secou sozinha. Fica tipo fios assim, ó, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ai, tipo fios assim. E agora ela saiu, tá? Mas era pra tá mais fortinha. Ela secou sem usar. Secou, acredita em ser usado. Eu não sei fazer maquiagem. Eu faço assim aleatoriamente pra vir gravar vídeo, tá? E aí eu fui tentar passar isso aqui. Quando eu vi ele não saía. Nem saía. Saía um pouco aqui agora na minha mão. Mas ele nem assim não tava saindo. E assim, eu nem tinha usado ainda. Também não foi coisa de dois, três reais. Foi uma coisa mais carinha. E eu achei que não valeu a pena. Porque secou sem uso. Nem usei, tá? Só se um fantasma usou alguma coisa. Mas acho que não vale a pena. Que eu não compraria. Não indicaria ninguém comprar. E eu não sei a marca disso aqui, tá, gente? Tá um Tattoo Senses of Super Durable. MK Ingram. Não sei. É em inglês que tá aqui, tá? Deve ser alguma coisa da China. Essas coisas da China. Não vou dizer que tudo é ruim, tá? Que eu já usei muita coisa da China que são bons. Mas esse aqui, sinceramente. Não sei se vai conseguir focar. Deixa eu ver. Me ensinar aqui assim. Bota no rosto. E vai que foca. Não focou nada. Ficou nada. Mas essa canetinha aqui, gente. Ela tem essa proposta de tipo ficar parecendo pelinho, sabe? Mas não rolou. Secou sozinho. Não gostei, tá? Pelo valor. Deveria ficar mais tempo. Não deveria secar só, né? Não sei o que aconteceu. Então, esses são os produtos que eu não indicaria pra vocês, tá? Que eu tive uma péssima experiência com eles. Um beijo e até o próximo vídeo. E a mensagem que eu vim trazer pra vocês hoje é não julguem pela capa, tá, gente? Às vezes a gente tem um péssimo hábito de olhar pra pessoa e já fazer um pré-julgamento. Primeiro, quem somos nós pra julgar alguém? Pra achar que alguém é alguma coisa, né? Então, vamos refletir mais nisso. Eu sempre falo aqui a vocês um respeito com o jeito do outro. E vamos julgar menos pela capa. Nem tudo que está ali à vista é o que a pessoa é. Às vezes a pessoa tá ali tá com sorriso no rosto tá super, sabe? Bem arrumada, mas por dentro está destruída. E às vezes você vê uma pessoa bem mais simples bem mais, menos vamos dizer assim não sei bem a palavra mas é uma pessoa que está com paz de espírito, tá? Então, vamos julgar menos pela capa vamos achar menos e observar mais. Eu acho que às vezes a gente acha demais as coisas. Vamos achar menos. Vamos respeitar mais o jeito do outro observar mais o jeito do outro. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.